fala galera do meu brasil brasileiro na internet brasileira aqui quem fala é o gato lowbr e hoje nós vamos ver mais uma análise de one piece então já se você gostou da última análise deixe seu like compartilhe não deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho comente o que você achou do vídeo se você tem alguma reação que quer que eu faça bote nos comentários é isso aí então hoje vamos começar vamos começar mais uma vídeo reação então vamos lá né zoro versus luffy análise mil graus 6 123 o episódio começa com essa bela animação vamos falar a verdade esse mar é mais real que a realidade não tenho nem comentários e então já começa com cara soltando o tiro pelo cabelo e tomando no cu depois agora você me responde qual dessas alternativas está certo 1 essa fumaça aí é porque o cara jogou um catarro nele 2 porque ele tinha uma arma no cabelo e o cabelo tá pegando fogo por causa dos tiros 3 tá saindo do cu dele isso mesmo 3 porque ele experimentou uma arma na bunda e parece que não deu muito certo não é mesmo e daí a viver figurante com coroa de rei vão lutar e como vocês podem ver alguém se encheu de catishook e o mistério fracasso já manda aquela piruleta em cima do cara mas ele tá limpando o salão que falta de educação não esperar o cara dar aquela limpadinha e o rei lixo já toma um catarro na cara e morre e a vivi viu que deu ruim já montou em seu pato cavalo e lascou no pé e o cara tá tirando o catarro ainda galera porque diabos a mulher está com uma panela na cabeça acho que ela quer fazer cosplay de menino maluquinho depois da vivi correr mais que o zebra o cara do catarro e a mulher maluquinha alcança ela mas chega um traveco para proteger a uma cara triste a vida é só tamanho mesmo e como sempre a vivi só correu mesmo e os dois alcançam a vida novo e o catarro já manda seu catarro porém catarro catarrando todo catarro do mundo catarro e os olhos já chega cortando o catarro do catarro nossa parece até um trava-língua e a vivi se prepara para lutar também nossa galera até eu fiquei comendo ela puxou um tipo de eu mas os olhos já acaba com a graça dela e já manda o brinquedinho para longe tá vendo esse cara cara mesmo essa bola de futebol é essa bola de futebol porque atrapalharam o sono dele e os oros só manda um chute tão forte que os goleiros não conseguiram agarrar a bola e a bola bate na parede e o luffy enche o cara de catishuk que o cara até desmaia como vocês podem ver que eu fiz uma cirurgia de redução de estômago e fico uma taquara de novo e a menina maluquinha voa lá para cima porque ela tá porque ela perdeu sua panela e não tem como ela fazer a voz agora e o luffy e o zoro falam que eles não pegaram a panela e ela acha que é mentira e cai em cima do zoro mas os oros só manda aquele paceno não do comando e ela se esborracha no chão e o zoro já coloca sua bandana porque ele pintou o cabelo e ficou uma merda e os olhos já enfiam o pinho quer dizer a espada na boca para lutar e então eles vão de encontro um com o outro e se chocam e a tela começa a girar tô ficando até tonto calma aí galera eu vou vomitar ali já volto e daí o zoro começa a falar com a espada na boca acho que ele já está acostumado a falar com coisas na boca e ele só dá um gelinho na espada que do nada sai um tornado e o luffy só roda igual bling blade mas o zoro consegue acertar a boca do zoro e os dois caem igual oh fico e daí você pensa que eles vão dar um muro no outro e tortar a cabeça do outro mas não eles só dão um soco na mão do outro que viadagem e depois de errar todas as espadadas o zoro acerta uma bem no rosto de luffy e ao mesmo tempo o zoro toma um soco na barriga e o catarro e a maluquinha tentam entrar na luta e só toma um golpe morre e o episódio acaba e já começa outro episódio porque nós morre e então e um olha para a cara do outro e o luffy já mostra seu look pra dar medo no zoro e eles ficam com um sorriso demoníaco e quando eles vão começar a lutar de novo a nami dá um look out nos dois e a luta acaba espero que tenha gostado do vídeo porque eu fiquei parecido com esse cara e então deixa um like que vai ajudar muito não se esqueça de se inscrever no canal então falou otakus de merdas é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram clique em gostei ativem o sininho e se inscrevam no canal é isso gente a gente tem duas reações a gente tem duas reações e algumas gameplays por semana então se você não quer perder isso se inscreva no canal aqui quem fala aqui quem fala é o eduardo ou seja o gato ao br que vai se despedindo com um grande beijo pra vocês aqui quem fala é o eduardo ou seja 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 o